Olá a todos, esse é o vídeo de apresentação do programa referente à atividade avaliativa da matéria Com 110, Fundamentos de Programação. Eu sou Mauro Sérgio Ribeiro de Souza, matrícula 2020-02-09-35, e minha dupla é o André Marcos Ferreira, matrícula 2020-02-61-06. A nossa escolha foi o jogo do 15, no qual o objetivo do jogo é organizar as peças em ordem, da esquerda para a direita, de cima para baixo, fazendo a menor quantidade de movimentos possível, utilizando o espaço vazio para mover as peças. As regras do jogo são, para mover a peça desejada, o jogador deverá digitar o número da peça. O movimento das peças só pode ser feito utilizando o espaço vazio. Para desistir, a pessoa deverá digitar o número 16. O jogo só estará finalizado quando os números estiverem organizados, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e com o último quadrado em branco. A pontuação será de acordo com a quantidade de jogadas. A melhor pontuação será da pessoa que tiver completado o jogo com a menor quantidade de jogadas. O jogador que concluir o jogo deverá incluir uma palavra como identificação no ranking, como por exemplo, seu próprio nome. O jogador que sair antes de concluir o jogo não será contabilizado no ranking. Essas foram as regras do jogo. E agora o André vai apresentar para vocês a estrutura do nosso código. O nosso código, em sequência de execução, é composto pelas seguintes funções. Inicia-se na função main, que possui primeiramente a chamada da função carregar jogo, que foi implementada para apresentar uma mensagem sobre o carregamento do jogo e uma mensagem visual de boas-vindas. Após a mensagem de boas-vindas, é introduzido um loop, que só será finalizado quando for digitado o número 4. Nesse loop, será chamada a função imprime menu. Essa função tem como objetivo apresentar as opções do menu, que são 1 para jogar, 2 para ranking, 3 para regras e 4 para sair do jogo. Para realizar cada uma dessas escolhas, é solicitado ao usuário que informe o número referente à opção desejada. Caso o usuário escolha a opção 1, será chamada a função como jogar, que apresenta uma breve explicação de como o usuário fará para mover o número desejado. A partir daí, será chamada a função jogar, que foi implementada para percorrer todo o modo de jogo. Na função jogar, é criada uma matriz de 4x4, denominada tabu, que será usada como tabuleiro durante o jogo. Para essa matriz, serão gerados números de 1 a 15 em sequência aleatória. E na última posição da matriz, tabu, é colocado o número 0, que servirá como nossa casa vazia durante o jogo. Após essa implementação, ainda dentro da função main, é introduzido a um loop, que só será finalizado caso o número digitado pelo usuário seja igual a 16, ou a matriz tabu esteja preenchida corretamente, ou seja, com os números em ordem crescente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nesse loop, é chamada a função imprime tabuleiro, que recebe como parâmetro a matriz tabu. Essa função tem como objetivo imprimir o estado atual do tabuleiro. Após ela, é solicitado que o usuário digite um número que deseja trocar com a casa 0, a vazia, e é checado primeiramente se o número está entre 1 e 15. Se não estiver, é exibida uma mensagem de erro e voltará para o começo do loop. Caso o número respeite a última condição, é chamada duas funções, a retorna linha e retorna coluna, que possui como parâmetro o número digitado e o tabuleiro, com o objetivo de salvar em um vetor a posição no tabuleiro da linha e da coluna do número digitado pelo usuário. Após isso, é implementada uma condição que chama a função posição correta, que tem como parâmetro o número digitado, a posição do mesmo e o tabuleiro, em que retorna verdadeiro, caso seja possível trocar o número com o 0, vazio, ou seja, se o número estiver em uma casa vizinha, não considerando as diagonais, e falso, caso não seja possível. A função posição correta, retornando falso, É exibida uma mensagem para o usuário, informando que não é possível trocar o número escolhido com o 0, vazio. No caso do retorno ser verdadeiro, é capturada a posição da linha e coluna do 0, vazio, no tabuleiro, e é trocado com o número digitado pelo usuário pela casa vazia, e voltará para o início do loop, até que se complete o tabuleiro, ou seja, digitado o número 16. Caso o loop seja finalizado pela organização do tabuleiro, é chamada a função salvar resultado, nessa função é declarado a struct do jogador, que receberá o número da pontuação dele que foi obtida dentro da função jogar, e realizará a leitura do nome do jogador. A partir daí, será aberto o arquivo ranking.txt, e inserido o nome do usuário e sua pontuação, e finalizará a função jogar, voltando para o loop da função main, que exibirá novamente o menu. Caso o loop seja finalizado pela leitura do número 16 inserido pelo usuário, a função jogar será finalizada, voltando para o loop da função main, que exibirá novamente o menu. Caso o usuário, na escolha do menu, digite o número 2, será chamada a função ranking, que terá como objetivo abrir e realizar a impressão do arquivo, ranking.txt. Para realizar essa leitura, é aberto o arquivo e a utilização de um ponteiro para a captura da posição do cursor no arquivo de texto, e será impresso linha por linha até que se esteja na última linha. Após a impressão, será chamada a função pausa, que tem como objetivo ler uma letra qualquer, com o intuito de dar uma pausa no código para a leitura do ranking, que já estará impresso. Após a leitura, voltará para o loop da função main, que exibirá novamente o menu. Caso o usuário, na escolha do menu, digite o número 3, será chamada a função regras, que terá como objetivo realizar a impressão do arquivo, regra.txt. E para realizar essa leitura, é aberto o arquivo e a utilização de um ponteiro para a captura da posição do cursor no arquivo, e será impresso linha por linha até que se esteja na última linha. Após a impressão, será chamada a função pausa, que tem como objetivo ler uma letra qualquer, com o intuito de dar uma pausa, enquanto as regras são cheias de impressa. Após a leitura das regras, é voltado para o loop da função main, que exibirá novamente o menu. Caso o usuário, na escolha do menu, digite o número 4, será chamada a função sair do jogo, que exibirá uma mensagem de finalização e sairá do loop, saindo assim do jogo, encerrando a execução do código. Agora, o meu amigo Mauro, demonstrará a execução do código desenvolvido. Como falado anteriormente, quando o código é iniciado, aparece a mensagem que o jogo está sendo carregado e o menu com as opções. Para efeito de demonstração, primeiro vamos executar o jogo em velocidade grande e voltamos já já com a apresentação do menu. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Voltamos ao menu, visualizamos o ranking, aparece a quantidade de jogadas e o nome da pessoa, visualizamos as regras, voltamos ao menu e saímos. Aparece uma mensagem de salvando configurações, finalizando o jogo, nos vemos por aí, obrigado por ter jogado. E a vocês, muito obrigado por ter assistido até agora.